E toco o tamborzão, copa um dela cheio pra não quebrar tudo Mandei vim da garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda E toco o tamborzão, copa um dela cheio pra não quebrar tudo Mandei vim da garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda 021, calou fora do normal, tá de marquinha de fita usando fio dental Tô passando mal, bandida do mal, disse que o sonho dela é uma foto de fal Falou que eu tenho cara de vagabundo, quer brotar no CPX, conhecer meu mundo Chamou várias amiguinhas, girou conteúdo, diz que a tropa do mantém tá parando tudo E olha como ela vem, não resistou, te cobiçou, essa noite eu quero fuder gostoso contigo Não sei gilou, é o bicho, hoje a noite eu quero fuder gostoso contigo Daquela vez garota te amassei, saudade de amassar, te pegando um bolado Daquela vez garota não falei, saudade de você, pelada no meu quarto Daquela vez garota te amassei, saudade de amassar, te pegando um bolado Daquela vez garota não falei, saudade de você, pelada no meu quarto Depois da barricada é um mundo novo Seja bem-vinda a CHB, sobe na XR e é pra ver visão do muro Ela pelada é tudo, marrentona com as amigas, mas geme meu voo E de cima da laje faz marquinha, ela é toda gostosa, parece miragem Ela é toda adorada, bunda gigante, garota deixa eu bater, será que é verdade? E toca o tamborzão, copa um dela cheio pra não quebrar tudo Mandei vindo a garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda E toca o tamborzão, copa um dela cheio pra não quebrar tudo Mandei vindo a garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda Sua vida é um convite, puta sacanagem Vamos se perder nos lençóis da minha base O cordão reflete, sua marca instala Pra você até Deus bate o pau Depois de um dor no baseado ela fica à vontade Fica tão linda na ondinha, esquece até que é pate Não tem porque bater neurose, esse preto é fácil Então para de fofoca e agita o homenagem Pra quem desacreditou, liga o foda-se Agora que nós tá fortão, quer pegar o bonde Pela saco, safado, FDP Não botou fé no meu trabalho, vai me ver de longe E toca o tamborzão, copa um dela cheio pra não quebrar tudo Mandei vindo a garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda E toca o tamborzão, copa um dela cheio pra não quebrar tudo Mandei vindo a garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda Mandei vindo a garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda Mandei vindo a garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda Mandei vindo a garrafa, se hoje é sexta eu volto na segunda